Você se considera uma pessoa estressada? Uma pesquisa recente da Isma BR divulgou que 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho sofrem com alguma sequela ocasionada pelo estresse. Pois é, para te ajudar a prevenir esse estresse, nossa equipe de reportagem foi atrás de dicas, que mostra para a gente a repórter Soraya Santos. Então, antes de começarmos a explicar o que é o estresse e como te ajudar a reduzir esse conjunto de reações fisiológicas que podem ser desencadeados por fortes emoções, sejam elas positivas ou negativas, vamos saber se os fortalezenses se consideram pessoas estressadas. Em geral, por causa da rotina, a rotina do dia a dia, o trabalho às vezes deixa a gente um pouco estressada, eu também estudo, aí acaba que não dá para conciliar o tempo, o tempo acaba fazendo com que às vezes exploda. Muito estressada. Acho que é o cotidiano do dia a dia, né? Criança, casa e muitas coisas. Pois é, o infarto é apenas um dos muitos problemas de saúde provocados pelo estresse, como explica este especialista em medicina chinesa. Segundo a medicina chinesa, ele vem a ser uma hiperatividade de algumas funções no nosso corpo, certo? Função cerebral, função orgânica e função energética. Então, quando essas funções estão acima do nível normal, a sua atividade energética ou metabólica está muito elevada, nós dizemos que aquele indivíduo está em situação de estresse. Mas o que será que a população faz para lidar com o estresse? Eu procuro organizar minha rotina, bem direitinho, em termos de horário, de tempo, procuro não me sobrecarregar, né? E isso faz com que eu não me estresse, né? Sou uma pessoa que gosta de dormir, durmo bem, faço academia, então eu procuro sempre fazer coisas diferentes para poder não me estressar. Quem precisou dar um freio na rotina agitada foi a Bianca. E há três anos mudou sua vida completamente. Na lista de atividades hoje desenvolvidas por ela, yoga, atividade física e reiki. Bom, hoje em dia quem não é estressado, né? Nesses diversos papéis sociais que a gente desempenha, Eu, no meu caso, mãe, mulher, profissional, filha. Então, assim, essa demanda de coisas que a gente tem que fazer. Mas será que está certo? O especialista explicou pontos que precisam de atenção para ter uma vida menos estressada. Café da manhã muito forte, muito nutritivo. Almoce com o imperador, ou tome café da manhã com o imperador. Almoce com os ministros, então coma de forma mais equilibrada, mais leve. E jante com os mendigos, jante de forma mais, sabe, mais leve. Seja uma pessoa mais tranquila para a noite. Outra coisa que é muito importante, respirar. A respiração, ela é básica da nossa vida. Quando nós respiramos, normalmente, nós tendemos a equilibrar várias funções do nosso corpo e da nossa mente. Para se livrar do estresse, ou pelo menos evitar danos à saúde, é preciso mudar. E quem tem buscado uma melhor qualidade de vida, garante que faz diferença. Uma pessoa mais leve. Uma pessoa que consegue realmente estar presente quando está com os filhos, 100% presente. Não é a quantidade de tempo, é a qualidade que antes eu não conseguia dar, não conseguia lidar. E aí E aí E aí